Como eu saí dessas duas imagens aqui do David Beckham para chegar nesse outro resultado aqui dentro do Canva, é isso que eu vou te ensinar nessa arte esportiva simples e fácil aqui no Canva na aula de hoje. Eu já vou mudar minha tela aqui para poder te ensinar aqui, pois a aula hoje é direta e reta, sem muita enrolação, mas eu preciso te pedir uma contribuição que me ajuda demais, que é deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, pois isso me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Então, sem mais enrolação, vamos para a frente do Canva para eu te ensinar como fazer essa arte esportiva aqui com o David Beckham. Bom, aqui dentro do Canva eu vim criar um novo design e eu utilizei o tamanho personalizado de 1080x1350, formatinho mais alongado para as redes sociais e aqui onde vai começar a mágica para a gente começar pelo background, mas antes disso a gente precisa ir em busca das imagens. Eu pesquisei aqui no Google por algumas imagens do David Beckham para essa aula e separei três imagens que serão importantes para esse trabalho, ou com uma foto mais próxima do rosto dele de perfil, uma com a foto dele em campo e uma onde tem a assinatura dele. Você pode pesquisar aí também no Google pelo termo David Beckham e para assinatura é só acrescentar assinatura na pesquisa. Mas de qualquer forma, para facilitar você acompanhar essa aula, vou deixar o link dessas três imagens aí embaixo na descrição do vídeo. Então eu venho aqui na imagem do perfil do Beckham, botão direito, copiar imagem, volto aqui no Canva e vou colar a imagem aqui do David Beckham. Nesse caso eu quero que o rosto dele esteja virado para a esquerda, venho aqui em cima na opção de inverter, inverter horizontalmente, vou vir aqui na opção de editar imagem e vou vir na opção de removedor de fundo, lembrando que eu estou utilizando o editor de imagem antiga, pois é uma preferência minha para evitar bugs, para você entender um pouquinho mais sobre essa questão de usar a versão antiga e a versão nova. Tenho uma aula só sobre isso aqui no canal, clica no card se está aparecendo em cima ou no link na descrição. Bom, com a imagem recortada, só clico aqui em aplicar, vou diminuir um pouco essa área aqui da imagem, dando um crop aqui e vou ampliar essa imagem para deixar mais ou menos do tamanho que eu quero. Acho que nesse tamanho aqui está interessante para esse projetinho e vou posicionar mais ou menos onde eu quero que esteja essa imagem aqui no background. E agora o próximo passo é tirar a saturação, ou seja, tirar as coisas dessa imagem aqui do rosto dele, selecionando a imagem, vindo em editar imagem, a gente vem aqui na opção de ajustar e ver tudo e vou tirar a saturação dessa imagem. Já vou aproveitar e trazer um pouquinho mais de nitidez aqui na área de desfoque, eu vou levar um pouquinho para a esquerda para trazer um pouquinho de nitidez e vou descer aqui embaixo em destaques e vou ampliar esse destaque, pois as áreas claras eu vou precisar que eles fiquem mais destacados. Na sequência, eu clico aqui na cor do fundo, venho aqui para escolher a cor, clico aqui na cor, venho aqui no conta-gotas e vou pegar a parte mais escura aqui do cabelo do background, pois isso vai ser importante para o nosso trabalho. Clico aqui. Lembrando que, caso não esteja aparecendo o conta-gotas para você, pode ser que você esteja utilizando um outro navegador de frente do Google Chrome e isso pode acontecer. Beleza, por enquanto é isso. Agora eu vou vir aqui do lado esquerdo em elementos e vou pegar o quadrado aqui. Primeiramente, eu vou vir aqui em cima e vou tirar os cantos arredondados, vou clicar aqui na cor e vou pegar a mesma tonalidade aqui do background. E ainda aqui em cor, eu vou clicar em cima de gradiente, vou adicionar um novo gradiente aqui no sinalzinho de mais. Na segunda cor, vou pegar a mesma cor do background, na terceira cor também vou pegar a mesma cor do background. E somente na terceira cor aqui eu vou deixar totalmente transparente, pois eu preciso desse gradiente aqui. Aí eu vou girar essa imagem aqui a 180 graus e vou ampliar até de uma maneira que ela ocupe aqui toda a região aqui da minha imagem, meio que escurecendo essa região aqui do David Beckham. Até próximo aqui da orelha, para mim está ok. Vou fazer uma cópia, dando Ctrl C e Ctrl V, colar a minha imagem, vou girar agora até menos 90 graus para virar daqui para baixo e vou pegar essa outra posição aqui, escurecendo a parte de baixo aqui do David Beckham. Acho que posso selecionar a cabeça dele e subir um pouco mais e levar um pouquinho mais para a direita. Beleza! Agora aqui em elementos eu vou pesquisar pelo termo ruído, clico aqui em ver tudo, no elementos gráficos. Acredito que esse aqui mais alongado aqui na vertical, na versão Pro, fica interessante. Ele tem uma transparênciazinha, ele não fica totalmente preto. Isso vai ser bacana para a nossa criação. Aí é só ampliar em cima de toda a minha imagem para ficar essa sensação aqui de uma foto mais antiga. Beleza! O background está quase que finalizado. Agora eu vou adicionar a outra imagem do David Beckham que está aqui no campo. Botão direito do mouse, copiar a imagem, volto aqui no Canva e colo a minha imagem aqui. Aguardo o carregamento para dentro do Canva. Venho em editar imagem, removedor de fundo, clico em aplicar, corto as áreas externas aqui da imagem, pois tem excesso. Amplio a imagem até no tamanho que me interessa ou me agrada aqui na minha imagem. Posiciono ela mais ou menos onde eu quero. Acho que aqui está interessante. Acho que um pouco menor. Aqui eu vou adicionar uma sombra aqui embaixo na base. Vindo aqui em elementos, vou pesquisar pelo termo Shadow Inglades. E vou usar essa sombra aqui. Essa sombra aqui é gratuita. Posiciono aqui na base, próximo aqui do corpo do David Beckham. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais duas cópias dessa sombra. Ctrl-C, Ctrl-V. Mais uma, Ctrl-C, Ctrl-V. Porque eu preciso que essa sombra fique um pouquinho mais escura. Vou aproximar aqui a minha imagem. Essa de cima aqui eu vou diminuir bastante. Até próxima aqui da dimensão entre a bola e o pé do David Beckham. A segunda eu diminuo um pouco, não demais. Agora eu venho aqui em cima na opção de posição. Venho aqui em camadas. E vou selecionar as três sombras. E vou arrastar para baixo do David Beckham. Posso selecionar agora junto o David Beckham. Mais as sombras. E vou agrupar para facilitar. Caso eu tenha que movimentar a imagem. Agora vou adicionar a assinatura dele. Venho aqui na imagem onde tem a assinatura. Botão direito do mouse. Copiar imagem. Volto aqui no Canva. Escola e espero carregar. Vou cortar o excesso de imagem aqui. Até aproximar da área aqui da assinatura. Em todos os lados. Feito isso, venho aqui na opção de editar imagem. E removedor de fundo da imagem. Lembrando que alguns elementos que eu estou utilizando aqui. Algumas funções como essa rede de remover o fundo. Estão presentes apenas no Canva Pro, tá? E se você é usuário do Canva gratuito. E tem curiosidade de conhecer a versão Pro. Aí embaixo tem o meu link de 45 dias. Que dá direito a você utilizar a ferramenta na versão Pro. Durante 45 dias. Sem pagar nada. Depois é só cancelar caso seja o seu desejo. Mas vale para mim que vale muito a pena. Bom, depois de remover o fundo. Eu venho aqui na opção de Duotone. Para mim está aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo para você. Vai estar logo aqui abaixo de tudo. Aqui nessas opções de aplicativos. Basta você ativar. Então clico em cima de Duotone. Clico em cima de qualquer uma dessas cores que aparecem aqui. Clico mais uma vez. E as duas cores aqui eu vou colocar na cor branca. Feito isso, é só clicar em aplicar. Espero o botão de aplicar aparecer novamente. E clico novamente nele. Agora eu vou gerar um pouquinho o ângulo dessa assinatura. E posicionar logo aqui perto do braço do David Beckham. Na sequência eu vou adicionar alguns pontinhos aqui que são chamados Dots. Aqui em elementos eu vou pesquisar pelo termo Dots. E vou em busca de algum elemento que faça sentido para mim, para essa criação. Eu sugiro que você ao replicar essa arte, ao escolher pontinhos aqui ou Dots aqui dentro do Canva. Você não escolha aqueles pontos que são muito grandes. Fica muito agressivo na imagem. Escolha aqueles pontinhos que são menores, mais fininhos. Como esse que eu vou escolher aqui. Esse aqui é da versão Pro do Canva. Eu já vou alterar ele aqui. Vou acrescentar a cor branca. Mas eu vou dar uma transparência aqui de pelo menos 50%. Vou girar ele aqui pelo menos 180 graus. Ou melhor dizendo 135 graus. E vou posicionar logo aqui nesse canto aqui acima do braço do David Beckham. Posso diminuir um pouco mais. Vou fazer uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. E agora aqui eu vou girar para que essa seta de pontinhos esteja apontada para a esquerda no caso. A menos 45 graus. Posso ampliar um pouquinho mais e colocar bem aqui nessa posição. Então eu tenho algo bem mais suave. Não precisa ser tão agressivo. Por isso que eu dou uma transparência. Nesse caso eu posso até aumentar um pouquinho mais a transparência ao invés de 50%. Eu vou deixar com 75%. Então perceba que fica algo mais suave. Agora eu vou dar uma incrementada a mais aqui nesse background. E aqui do lado esquerdo em elementos. Vou pesquisar pelo termo Smoke em inglês. Que é fumaça. Vou pegar essa primeira fumaça aqui da versão Pro. Vou posicionar aqui nesse campo inferior esquerdo. Mais ou menos aqui nesse ponto. Logo abaixo aqui do pé dele. Vou até dar uma giradinha aqui. Deixar mais ou menos nessa posição. Vou fazer uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou girar ela para deixar na vertical. E vou posicionar mais ou menos aqui nessa região do lado direito. Para meio que sujar o background. Aí nesse caso eu vou vir aqui em posição. Vou selecionar essas duas fumaças. E vou levar lá para baixo do ruído. E aqui eu vou dar uma transparência. Não precisa ficar tão forte assim. Algo em torno aqui de 50%. Está bacana. Venho novamente aqui em elementos. E vou adicionar o quadrado aqui novamente. Vou tirar a cor desse quadrado. Venho aqui no estilo da borda. E vou tirar o arredondamento. Quero que ela seja sólida. E a cor vai ser branca. Agora eu vou ampliar. Mas preste atenção da forma que eu vou ampliar esse retângulo. Eu vou ampliar até que encoste. Numa margem oculta que tem aqui no campo. Então ele vai encostar em cima. E também aqui embaixo. Na esquerda. E também na direita. Agora eu venho aqui em posição. Vou pegar esse contorno. E vou levar logo lá abaixo da cabeça do David Beckham. Exatamente para ficar bem suave lá no fundo. Volto a selecionar novamente esse retângulo. E vou dar uma transparência nele também. E vou deixar ele com 50%. Vou pegar a cabeça aqui do David Beckham. E vou trazer um pouquinho mais para a esquerda aqui. Para sobrepor um pouquinho essa linha aqui. Que acaba ficando interessante. Posso até subir um pouco mais. Então tenho esse charme aqui nessa arte. E aqui embaixo eu vou adicionar o nome dele. Tecla de atalho tendo um teclado para adicionar o texto. Adicionando o nome dele. Vou colocar aqui embaixo centralizado. Vou ampliar esse texto até na proporção que me interessa. O sobrenome. O Beckham. Que é o mais forte. Eu vou deixar em negrito. Porque eu estou utilizando a fonte Antônio. A ideia não está totalmente pronto. O que eu vou fazer agora para finalizar essa minha arte? Eu vou adicionar uma nova página. Volto aqui na primeira. Vou vir aqui em cima em compartilhar. Vem aqui na opção de copiar para a área de transferência. Se não aparecer você vem aqui nos três pontinhos. Sinal de mais. E você digita copiar. Lembrando que novamente essa função aparece apenas no Google Chrome. Outros navegadores pode ser que não apareça. Então clique em copiar para a área de transferência. Copiar para a área de transferência. E novamente se você estiver utilizando outro navegador. O procedimento que você deve fazer aqui é salvar com uma imagem. Depois importar essa imagem novamente para o Canva. Bom. Vou agora para a próxima página. E vou colar a minha arte aqui. Botão direito do mouse. Substituir plano de fundo. E agora eu vou fazer alguns ajustes finais. Selecionando aqui a minha imagem. Editar imagem. Ajustar aqui. Eu venho em ver tudo. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou vir aqui na opção de surgir. Vou levar um pouquinho para a direita. Só para clarear as áreas escuras. Aqui em claridade. Eu vou levar um pouquinho para a direita. Para dar um tom de HDR aqui. E aqui em desfoque. Eu vou levar um pouquinho para a esquerda. Para trazer um pouquinho mais de nitidez no geral. Criando então esse efeito aqui. Bem interessante. Para essa nossa imagem. Como vocês viram. É algo simples. Arte esportiva simples. Feita aqui dentro do Canva. E como você sabe. Que o conteúdo aqui é de valor. Como eu sempre digo. E já está virando mantra. Sempre busca inspiração e referência. Para essa arte aqui. Não foi diferente. Então perceba o quanto eu trago conteúdo. Para te ajudar. E de repente você queira me ajudar também. Além do seu like. E a sua inscrição aqui no canal. Você pode me ajudar também. De forma financeira. Você pode mandar um pix. Mais qualquer valor. Basta você apontar o seu celular. Para esse QR code desaparecer lá em cima. O pix também está na minha descrição. Envie qualquer valor. Mas somente se você quiser. Contribuir com esse pobre e humilde designer aqui. Que está precisando de uma graninha aqui. Para poder manter o canal. Mas voltando aqui ao assunto da nossa aula sobre inspiração e referência. Da onde veio essa ideia aqui para chegar nesse resultado. Como muitos já sabem. Eu salvo muitas artes. Eu printo mesmo anúncios dentro do Instagram. Pois sempre serve de inspiração e referência. Eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo. Onde eu pego alguma arte ali. Que me chamou a atenção. Eu analiso como criar ela dentro do Canva. Eu tenho domínio dentro do Photoshop. Mas o objetivo aqui é ajudar vocês. Que tem o Canva ou tem algumas limitações em relação a outras ferramentas. Como o Photoshop. Essa arte aqui foi feita dentro do Photoshop. Essa arte original aqui do Net Graphics. Então eu olhei para essa arte. Gostei, salvei. E depois eu olhei. Será que eu consigo replicar ela dentro do Canva? Mesmo sabendo que ela foi feita dentro do Photoshop? Bom, e nem preciso dizer que é possível. E você aprendeu comigo até agora. Então aqui do lado esquerdo tem a imagem original. E do lado direito tem a imagem que eu acabei de fazer aqui no Canva. E uma coisa que eu sempre falo. É inspiração e referência. Não é necessariamente fazer igual. Eu peguei essa arte. Me inspirei para fazer a minha versão. Eu adicionei alguns elementos. Eu não usei os mesmos dots. Eu não usei o mesmo ruído. Eu adicionei um outro elemento aqui de esfumaçada aqui do lado direito. Que não tem aqui da imagem original. Usei fotos diferentes. Adicionei um retângulo aqui embaixo. Adicionei o nome do David Beckham. Mantive a assinatura. Escolhi uma foto também com o mesmo uniforme vermelho. Mas com times diferentes. Porque essa arte aqui da esquerda apenas me serviu de inspiração. Uma referência. É como se você fosse pegar um GPS. Você vai olhar no GPS ali as referências. As indicações daquele caminho que você vai seguir. E essa arte ela serviu como GPS para eu criar a minha arte. Mas nada impede. Como você já está pensando lá na frente. Que isso aqui não possa ser utilizado para outro atleta. Para um outro tipo de esporte. Aqui é futebol. Mas poderia ser para o basquete. Poderia ser para o basquete. Poderia ser para o vôlei. Ah. Poderia ser para outro tipo de conteúdo. De repente para o ator. Poderia. Imagina se de repente você vai fazer algum conteúdo pensando em Missão Impossível. Sei lá. No Tom Cruise. Daria para fazer também com a imagem do Tom Cruise. Pega uma imagem do Tom Cruise em perfil. Uma outra imagem. De repente dele fazendo aquelas loucuras que ele faz no filme. E adaptar a mesma ideia. Mas é só para artista, esportista, pessoas famosas? Não. De repente você pode fazer para você mesmo um conteúdo. Se você é um mago do canvas. Se você manja de designer gráfico. Pode ser sua imagem ali. Segurando um teclado, um mouse. E onde é a bola. Poderia ser de repente o símbolo do Canva. Ou do programa que você utiliza como designer gráfico. Então percebe que não é porque aqui o termo arte esportiva. Deve ficar vinculada apenas ao nicho de arte esportiva. Apenas a esporte. Serve para várias outras coisas. Ok? Bom, eu espero que talvez tenha te ajudado a pensar um pouquinho fora da caixa. Ver as possibilidades que o Canva oferece. Não é porque uma coisa foi feita dentro do Photoshop. Que talvez seja impossível de fazer dentro do Canva. Pensando fora da caixa. Sabendo fazer algumas combinações. É possível sim replicar. Não fica idêntico. Não com os mesmos efeitos. Mas dá para chegar em algo próximo. Como você viu nesse vídeo. E eu quero ouvir de... Ouvir. Eu quero ver de você. O que você achou? Você pensava dessa forma? Imaginava que era possível fazer isso dentro do Canva? Essa imagem vai te ajudar? Desce aí nos comentários. Eu leio todos os comentários. Mas pode ser que eu não consiga responder todos. Mas eu leio, eu leio sim. E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia. Prazer. Meu nome é Rodrigo Silva. Sou publicitário de Design Gráfico. E o meu objetivo aqui com o canal é pela democratização do Design Gráfico no Brasil. Trazendo possibilidade de pessoas simples, sem conhecimentos avançados em outras ferramentas. A desenvolver-se no Design Gráfico como uma profissão ou como uma fonte de renda extra. E a ferramenta principal que eu ensino aqui é o Canva. Não que eu nunca ensinei outras ferramentas. Mas essa é a principal. E aí embaixo tem uma playlist exclusiva só de conteúdo de Canva. E se você gostou desse conteúdo, já sabe. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Manda o Pix pra ajudar pra forçarecer só se você puder e quiser. E pra finalizar esse vídeo, eu vou deixar com você aqui do lado outros dois vídeos. Pra você continuar sua aprendizada aqui no canal. Como eu sempre termino os meus vídeos. Design de conversão, falando em design e ó, pensando em resultados. Obrigado por assistir mais um vídeo. E te vejo em outros por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!